E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor José do canal Matemática Boa. Vamos embora aí, juntos resolver duas questões de concurso público. Agradeço a Deus aí pelo nosso canal, agradeço a cada um de vocês que fazem parte desse lindo projeto. Pedro foi desafiado para o seu professor a calcular a expressão numérica. Dois quintos, seis sobre dez, mais um quinto, mais um e meio, aliás, mais dois vírgula cinco. O resultado correto encontrado por ele foi de quanto? Gente, se você fizer aqui dois sobre cinco, a gente pode dividir aqui. Dois dividido por cinco vai dar zero, aí coloca uma vírgula, acrescenta um zero aqui, vai dar quatro. Agora, quatro vezes cinco, vinte, aí não sobra nada. Então, quer dizer que essa primeira continha aqui dá zero vírgula quatro. Eu vou colocar em números decimais, porque os outros estão em números decimais. Seis dividido por dez, nem precisa fazer cálculo, porque tem uma vírgula oculta aqui no final do número. A gente vai estar, essa vírgula oculta, ela vem uma casa para a esquerda, vai ficar zero vírgula seis. Então, vai ficar zero vírgula quatro, mais zero vírgula seis, mais um e meio, mais dois e meio. Quanto que dá isso aqui? Galera, zero vírgula quatro, mais zero ponto seis, isso aqui dá exatamente um. Você pode fazer a continha aí no canto, você vai ver que vai dar um. Se você fazer um e meio, mais dois e meio, meio mais meio dá um, e um mais dois dá três. Então, isso aqui dá quatro. Você pode fazer a continha no caderno. Então, resumindo, isso aqui vai dar um total de cinco. Portanto, aqui ficou a letra A. Vamos agora para a questão doze. Uma padaria consegue produzir até duzentos pães em quarenta e cinco minutos. Sabendo que ela fica aberta durante seis horas, qual a alternativa que apresenta a maior quantidade de pães que pode ser produzido por essa padaria? Então, nós podemos resolver essa questão fazendo uma regrinha de três. Assim, nós vamos colocar aqui minutos e vamos colocar aqui pães. Então, em quarenta e cinco minutos, ele consegue fazer, essa padaria consegue fazer duzentos pães. Seis horas, um total de seis horas, se eu pegar aqui, cada hora tem sessenta minutos. Eu multiplico por seis, vai dar trezentos e sessenta. Então, em trezentos e sessenta minutos, quantos pães nós vamos conseguir fazer? Aí, para cá, está aumentando. Aumentou os minutos, então vai aumentar também a quantidade de pães. Então, vai ser uma regra de três diretamente proporcional. Nós vamos multiplicar cruzado. O parceirão aqui do X, que é o quarenta e cinco, já vem embaixo dividindo. Nós temos explicado isso no canal, quando é regra de três. Em cima vai ficar duzentos vezes trezentos e sessenta. Trezentos e sessenta dividido por quarenta e cinco, isso aqui dá oito. Então, vai ficar duzentos vezes oito, que vai dar um total de mil e seiscentos. Isso aqui é uma questão clássica de regra de três. Hoje, filhinhos, eu escrevi a vocês porque conhecem o pai. Pais, eu escrevo a vocês porque conhecem aquele que é desde o princípio. Então, Paulo aqui está escrevendo, inspirado por Deus, aos filhos, aos pais, está escrevendo aos jovens. E ele disse ao jovens, escrevi a vocês porque são fortes e em vocês a palavra de Deus permanece. Então, quando a palavra de Deus permanece, quando nós conhecemos o pai, quando nós conhecemos aquele que é desde o princípio, quando nós permanecemos, quando a palavra de Deus permanece em nós, nós vencemos o maligno. Então, que Deus possa abençoar a sua vida. Esse aí está em 1 João 2,14, no nome de Jesus.